O outro modal importante que precisamos concluir, que precisamos comentar, perdão, é o último modal tecnicamente conhecido como modal aéreo. É claro e evidente que esse modal é caracterizado pelo transporte de passageiros, pelo transporte de cargas através dos aviões que necessitam de aeroportos para pouso, para decolagem, para carregamento, descarregamento de produtos, etc. Esse transporte é diferente dos outros porque tem uma característica fundamental, é a rapidez e o deslocamento da carga. E é adequado para o transporte de grandes e médias distantes de produtos acabados de alto valor agregado com alta velocidade e transporte de alto custo pela sua sofisticação, digamos assim, em relação aos outros tipos de modais. vocês precisam também, não esqueçam de ler justamente a apostila que vocês têm, fazendo uma avaliação comparativa dos diversos modais, que aqui nós não vamos fazer comentários, pela exibidade de tempo que nós temos. Bom, para fechar então nessa parte de logística, nós temos um ponto importante que é o custo de transporte. Na logística, o custo de transporte é o custo de uma variável muito realmente importante, na medida em que você precisa fundamentalmente reduzir custos e aplicá-los da melhor maneira possível para constituir os elementos da logística. os custos podem ser diretos ou indiretos? Os custos diretos são aqueles custos que estão absolutamente relacionados com o nível de produção e de atividade operacional de motoristas, do combustível, de capital de veículos. Os custos indiretos são aqueles custos acessórios, são os custos de apoio, os setores envolvidos, setores de contabilidade, venda, recursos humanos, as questões de custos ligados ao condomínio dos prédios que são utilizados para usar na veste, para a própria sede, para a própria fábrica operacionalmente falando, etc. E também os custos que podem ser vistos como custos fixos e custos variáveis, sendo que os custos fixos são aqueles que ainda dependem do volume de produção. não é a produção que você tenha, mas aumenta o custo variável, o tipo de custo variável. E você mesmo que não produza praticamente nada, você tem custos fixos que são obrigações, que são exatamente custos e compromissos e cargos que vocês vão ter. No caso da logística, e especificamente no caso do nível de transporte, os custos fixos não se alteram em função, como eu disse, do aumento da produção. São os custos de investimento em capital, são os custos de seguro, folha de pagamento, salários, etc. E os custos variáveis, ao contrário, variam em função do aumento da produção, combustível, pneus, horas extras, trabalhos que são realizados em função de emergência, etc. Então, essas são algumas considerações importantes sobre essa sétima e última unidade do nosso programa, que se relaciona com a parte do transporte. Antes de eu me despedir de vocês, aliás, no momento em que eu me despeço de vocês, eu quero deixar um fraterno abraço a todos. Eu espero que todos tenham êxito na atividade profissional de vocês e na conclusão do curso de administração à distância. Esse é um curso importante dentro da Universidade Federal do Pará. tem um alcance, como eu disse no início das aulas, um alcance social e humanístico. Do ponto de vista de formação humanística, não resta a dúvida que tem um alcance muito grande porque está ampliando o leque cultural dentro dessa Universidade de profissionais de outras áreas que estão, justamente funcionários, empregados da Universidade principalmente, estão fazendo um curso que tem, seguramente, um rendimento de grande intensidade e que vai estar passando para vocês um acervo muito grande de conhecimentos na área educacional, na área própria do seu foco, que é a área de gestão, a área administrativa. Então, a direção da nossa faculdade, ela merece, justamente, receber os nossos parabéns e os parabéns de todos vocês, porque essa é uma iniciativa formidável e eu penso que, a partir de agora, vocês terão um compromisso maior não só com a qualificação de vocês, como também a participação de vocês como pessoas importantes que contribuem com uma parcela de conhecimentos técnicos na área de administração para todos os segmentos da nossa cidade, do nosso estado e, evidentemente, da Amazônia e, sabe lá, alguns até se deslocando para outros lugares do Brasil. Então, fica aqui a nossa homenagem ao curso. Eu fiquei muito honrado de ter participado do grupo de professores, dando essa importantíssima disciplina e um grande abraço a todos vocês e eu estarei sempre à disposição a qualquer momento aqui na Universidade. Um bom dia e muito boa sorte.